Posturas que diferenciam meninos de homens. Vamos prestar atenção, hein? Você pode ser um menino e não sabe. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Vamos assistir ao vídeo hoje, né? Com essa diferença, para que você possa se tornar mais posturado, mais homem na visão do feminino. Será que ela vai apresentar alguma coisa interessante? Pode ser que sim, não assisti ao vídeo. Vou assistir junto com vocês. Mas primeiro, um recado importante. Cowboys, hoje eu quero apresentar para vocês um canal que eu já apresentei anteriormente, mas hoje eu quero focar em um tema específico, que ele fez um trabalho excelente. Então, aqueles que querem conhecer um pouquinho mais em como aumentar a sua testosterona total por meio da alimentação, para que você possa emagrecer, possa ter uma libido maior, enfim, ter uma performance mais interessante também. Tudo isso com muito conhecimento e um conhecimento fora da caixa. Uma coisa que eu acho legal é justamente isso. Você poder usar algo que vai além dos conhecimentos mais comuns. Você vai ter um conhecimento muito mais interessante com o Reginaldo aí neste canal, chamado Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. Quem acompanha os canais, os comentários, já com toda certeza já viu o Reginaldo aí comentando nos meus vídeos e em outros vídeos também. Então, ele é um cara que tem um grande conhecimento e de quebra é inteirado aqui com o nosso assunto. Então, não perca essa oportunidade de conhecer, em especial as dietas ali focadas no aumento aí da sua testosterona, que a gente sabe muito bem que é um recurso aí que o homem deve se explorar, deve melhorar com toda certeza, para que você possa ter uma vida muito melhor, muito mais saudável, beleza? Então, vá lá no canal do Reginaldo e dê essa força, tá bom? Tamo junto e o link desses vídeos vão estar aqui no comentário fixado, fechou? Tamo junto, bora para o vídeo. Posturas que diferenciam meninos de homens. E não leve como crítica, é para você crescer. O menino. O menino se irrita facilmente e sempre se trata dos outros, porque a comida não saiu do jeito dele, porque a roupa está guardada do jeito errado. E o homem? O homem sabe que nem tudo sai do seu gosto, suporta o desconforto e faz o seu corre, precisa ser feito. O menino fica dando xilique porque as coisas fugiram do seu controle, mas o que ele não sabe é que nada nunca esteve sob seu controle. Hum, essa é uma boa dica. Vou concordar. Próxima. Meninos agem movidos por instinto e impulso. Homens ponderam, já domaram seu instinto e têm responsabilidade. Meninos querem ser espertos. Homens são firmes e não gostam de joguinhos. Meninos. Meninos fogem de conversas difíceis. Homens suportam com firmeza, como um guerreiro, uma conversa difícil. Meninos, balada e amigos são mais importantes. Homens têm um compromisso com o crescimento e a família. Meninos, quando têm um problema, desabafam com a mãe. Meninos, homens, se desapegaram do teu primeiro amor, que é a tua mãe, e dão conta de si. Você, homem, olha com carinho e consciência para tudo isso, porque em todo homem espreita um menino aguardando o homem despertar. Agora me conta aqui se você concorda com tudo isso. Olha, vamos lá. É óbvio que se a gente for entrar no mérito, por exemplo, eu tenho certeza que a parte que mais incomodou alguns aqui foi a questão da parte da família e tal, mas se a gente for entrar no mérito da figura masculina, não dá para tirar essa figura do aspecto familiar. É óbvio que é possível hoje você, por uma questão de sobrevivência, se retirar desse aspecto. Mas eu diria o seguinte, que aquela parte que ela está citando meio que na questão de responsabilidade, etc., é que sim, eu concordei com a maior parte do vídeo, eu diria. E posso apenas dizer o seguinte para vocês aqui, quando a gente escuta esse discurso do tipo isso tem o homem de verdade, tem o menino, isso incomoda, incomoda, eu concordo com vocês. Tanto que eu fui assistir o vídeo com dois pés atrás, óbvio. Mas no final das contas ela não apresentou exatamente o discurso padrão. Qual é aquele discurso padrão? Ah, o homem tem que assumir a bronca e não sei o quê. Ela falou isso, mas ela não falou especialmente, ela pode até ter pensado isso, mas ela não disse. Então ela não está direcionando necessariamente os homens para, olha, vocês têm que fazer o que a mulher quer. Porque se você não faz o que a mulher quer, você não é um homem de verdade, você é um menino. Que isso é o que ronda a maior parte desses discursos, a maior parte desses vídeos. Nesse caso, quando você, por exemplo, as coisas dão errado e você entende que você não tem controle, pô, é fato. Só que ao mesmo tempo o homem busca muito esse controle. Então ele entender que não tem exatamente o controle de tudo para não perder o próprio controle, o controle de si. Isso eu concordo, foi uma boa dica. Eu gostei bastante disso, porque de certa forma é uma coisa que quando você é mais novo, quando você é mais jovem, você fica mesmo irritado, você perde muito do seu controle em função justamente de que você quer que as coisas funcionem de uma forma, elas funcionam de outra e nisso vai te estressando, vai te deixando para baixo, chateado. Legal, quando você começa a ter um pouco mais essa visão do tipo menos preocupada, mas ao mesmo tempo mais assertiva sobre a sua vida, com toda certeza você está se tornando mais homem. E o homem, ele não deixa de ser uma construção que vai levando um bom tempo para que você vá amadurecendo e se tornando cada vez mais. O homem de verdade, que é uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas que não deixa de ser verdadeira, quando a gente entende um pouco mais sobre o que é ser masculino. Então eu concordei, como eu disse, na maior parte. Na questão da questão familiar, você pode atrelar isso, por exemplo, à figura da sua mãe, se de repente você não tem interesse em ser parte de uma família sua, vamos chamar assim, de construir, de casar, de ter filhos, etc., que é a parte que eu citei. Isso eu não acho que necessariamente define um homem, define a figura masculina, mas sim, está muito atrelado à visão, principalmente da mulher, do que é ser um homem. Então é inegável isso. E para o próprio homem, essa busca muitas vezes é importante a ponto de ignorar outros fatores, os fatores externos que hoje, por exemplo, tornam essa tarefa praticamente impossível. Muito difícil para dizer o mínimo. Então, nesse aspecto do vídeo, é como eu disse, ela não está aqui analisando leis, etc., tudo que afeta o homem, o comportamento feminino. Não, ela está analisando o que diferencia um menino de um homem. E nesse aspecto, não dá para negar que essa é uma característica muito atrelada, a figura masculina, tá bom? Mas, obviamente, não significa que você tem que se prender a isso. Se você, de certo modo, pegar a maior parte do que foi dito nesse vídeo e aplicar no seu comportamento, ou mesmo entender se isso faz ou não parte do seu comportamento, você vai ver que a moça tem razão. Não dá para negar. O vídeo foi muito bom. Eu gostei bastante. Acho que foi um dos vídeos que eu mais gostei, que eu mais consegui concordar com a visão dela. Porque, como eu disse, a visão dela não foi aquele discursinho chato de que a homem de verdade assume Emissol. Homem de verdade faz isso. Homem de verdade faz aquilo. Sempre, sempre destinado à visão do que é interessante para mim, enquanto mulher ou não. Então, a homem de verdade paga a conta. É como eu disse, ela pode até ter essa visão, não sei, não a conheço. Mas o fato é que nesse vídeo ela apresentou, sim, coisas que eu achei que valem a pena e que, se eu fosse analisar o que é ser um homem de verdade, eu diria, sim, provavelmente a maior parte do que ela citou. Tá certo? Enfim, se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça aí de deixar o seu like, que é muito importante, de se inscrever aqui no canal e, é claro, inscrever-se também no canal que está patrocinando este vídeo de hoje. Muito importante você dar esse apoio, essa iniciativa, porque isso ajuda a esse projeto continuar, né? Peço desculpas aí, inclusive, né? Me ausentei por alguns dias, né? Tive que resolver muitas coisas. No fim, também, é interessante que eu tenha um pouco de inspiração para transmitir aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito vazio também. Então, esperei um pouquinho, me acalmar nas questões minhas pessoais e agora eu estou retomando aqui com vocês, tá certo? Então, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Estamos juntos e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri